Que bom me ver como é bom sonhar e o que ficou pra trás Passou e eu não me importei, foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta resposta Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto Caro pai, como é bom ter porque se orgulhar A vida pode passar, não estou sozinho Eu sei se eu tiver fé, eu volto até sonhar Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus que nunca acaba O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa E não há mais ninguém como você e eu O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é assim, a paz de Deus em sua casa O amor é sim, a paz de Deus em sua casa O amor é sim, a paz de Deus Nunca caça Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor da parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu Que bom me ver como é bom sonhar E ficou pra trás, passou e eu não me importei E foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta resposta Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir Vem me pra poder sorrir Vem me pra poder buscar o meu lugar ao sol Vem me pra poder sorrir Vem me pra poder buscar o meu lugar ao sol Vem me pra poder buscar o meu lugar ao sol Eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Quero e não desisto Quero pai, como é bom ter porque se orgulhar A vida pode passar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé ou volto até sonhar Vem me pra poder sorrir Vem me pra poder buscar o meu lugar ao sol Vem me pra poder sorrir Vem me pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim A paz de Deus em sua casa O amor é sim A paz de Deus que nunca acaba O amor é sim A paz de Deus em sua casa O amor é sim A paz de Deus em sua casa A paz de Deus em sua casa Nossas vidas, nossos sonhos tem o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor da parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu Que bom me ver como é bom sonhar O que ficou pra trás O que ficou pra trás, passou e eu não me importei Foi até melhor Tive o que ficou pra trás, passou e eu não me importei Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar, que só quer brincar, que só quer brincar, que só quer brincar e não tanta resposta Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir Vem-se, vem-se, vem-se Vem-se pra poder buscar o meu lugar Ao sol Vem-se, vem-se, vem-se Vem-se pra poder buscar o meu lugar Ao sol Um dia eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto Caro pai, como é bom ter porque se orgulhar a vida pode passar Não estou sozinho, eu sei se eu tiver fé eu volto até sonhar Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim, a paz de Deus é sua casa O amor é sim, a paz de Deus que nunca acaba O amor é sim, a paz de Deus é sua casa O amor é sim, a paz de Deus que nunca acaba O amor é sim, a paz de Deus que nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos tem o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor da parede da casa de Deus Que não há mais ninguém como você e eu Que bom me ver quando é bom sonhar O que ficou pra trás, passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta resposta Mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto Caro pai, como é bom ter porque se orgulhar A vida pode passar, não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é assim A paz de Deus em sua casa O amor é assim A paz de Deus que nunca acaba O amor é assim A paz de Deus em sua casa O amor é assim A paz de Deus Nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor Da parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu Que bom me ver quando é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra séria Realmente não dá pra fugir Vive pra poder sorrir, sim Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol Vive pra poder buscar o meu lugar ao sol Um dia eu espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Quero e não desisto Caro pai, como é bom ter porquê Se orgulhar a vida pode passar Não estou sozinho Não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé Eu volto até sonhar Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir, sim Vivo pra poder buscar o meu lugar ao sol O amor é sim A paz de Deus em sua casa O amor é sim A paz de Deus que nunca acaba O amor é sim A paz de Deus em sua casa O amor é sim A paz de Deus em sua casa O amor é sim A paz de Deus em sua casa Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor Eu vou com você pra onde você for Eu descobri que é a sua cor da parede da casa de Deus E não há mais ninguém como você e eu Que bom me ver como é bom sonhar Ficou pra trás, passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta resposta Mas a vida cobra séria e realmente não dá Pra fugir E não há mais ninguém que se limitará Tive que se dá e não te dá Tive que tem Tive que se levanta